Não, não, isso aqui não é assim, não. Fogo, né, cara? Olha pra cá, papai, vê essa chupetinha como é que tá. Você fica bonitinha de chupetinha. Vê aí. Não, chupeta não? Chupeta não, filha? Olha o pezinho na ponta do pé. Soluço, cara, vamos ver a aguinha, vamos passar esse soluço, vem. Tchau, mamãe. Tchau, vou sair. Eita. Bebi a aguinha, vai. Não é aquela peixe, não? Como é que ela tá? Lógico. Você é a coisa mais linda, garoto. Vai pegar a chupeta. Ih, a pipa, ó. Que pipa, garoto. Ele voa. Vou pegar. Uma peãozão. E vou lá pegar. Os garotão soltando ali do triângulo. Né? Quer ver quem vão aparecer ali? Ih, rasgou a pipa. O rapaz já vai pegar a pipa, né? Vamos. Vem, pega ela aí pra gente lá. Vamos lá buscar ela na escola. Vamos lá buscar a tete. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou lá chamar o elevador, hein? Vamos. Olha lá, mãe. Tá saindo, olha lá. Olha lá, mãe saindo. Vamos. Vem, papai. Vem. 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 Tchau. Será que ela tá de cocô, gente? Vamos ver se ela não tá, não. Vem, filha. Vem. Tchau. 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 Tchau.